Essa conexão fica boa, aí segurou da minha vida Tá Tá bom Fecha o pão Olha lá, aqui ele fica pianinho, né? Não fala nada Ei Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Os caras estão correndo bem aí Essa tropa Não, não 1,7 e 1,8 O cara falou O cara falou que eu estava na média dos caras Que corre O recorde foi 1,4 É bom pra caralho 1,4 é o kart perfeito Ele é campeão, foi campeão brasileiro Eu acho que ele fala É o que? F***, a gente tá com filme Fala pra buscar no nito, ó Ali ó, ó, ó Sabe o que está lá? Fala pra botar se tá no nito? Fala, vou cá Fala 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 Obrigado.